Ontem nós tivemos a morte de um delegado bastante conhecido aqui no Piauí, o delegado Menandro Pedro. Ele faleceu vítima de um infarto enquanto participava de uma maratona de 15 quilômetros na avenida Marechal Castelo Branco. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Ivan Lima. O delegado mais atuante do Piauí, Menandro Pedro, morreu na manhã do último domingo após sofrer um infarto fulminante quando participava de uma corrida na avenida Marechal Castelo Branco, em Teresina. O delegado gravou um vídeo um dia antes de sua morte. O objetivo do vídeo era incentivar a população idosa a praticar esportes. Nunca participei de nenhuma corrida e amanhã vou tentar correr 15 quilômetros. Espero completar esta corrida para incentivar aquelas pessoas que são idosas. A família aguardava os trâmites legais para o translado do corpo para a capital cearense Fortaleza. No local onde o corpo aguardava a liberação, nós encontramos um amigo do delegado Menando Pedro, o militar reformado Coronel Lídio, que lamentou a morte do amigo. Menando foi um cidadão, tem grande serviço prestado à segurança para o estado do Piauí. Esperamos que ele, nessa sua partida, que Deus tenha um bom lugar para ele. Contribuiu muito para a segurança para o estado do Piauí. E vai em paz e Deus tenha um bom lugar para ele. Bom profissional, grande profissional. O delegado Menando Pedro tinha 67 anos e dedicou-se, há mais de 30 anos, à polícia civil do Piauí, passando por várias delegacias especializadas. E, por último, era delegado titular, no 7º DP, na zona norte de Teresina. Menando Pedro deixa um legado de amor e dedicação, não somente à polícia, mas para toda a população piauiense. Realmente lamentável. Ontem nós tivemos várias autoridades de todo o Piauí lamentando esta morte. Para a gente conversar um pouco sobre o que é o infarto, o que leva ao infarto. Nós estamos recebendo agora, via internet, o cardiologista Elisiário Júnior. Bom dia, Elisiário. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, satisfação. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de nós esclarecermos aos telespectadores, aos ouvintes, notícia da boa, acerca do que realmente ocorreu com o delegado Menando. Pela informação que nós temos, doutor, ele já era idoso, mas ele mantinha atividade física, fazia academia. Porém, pelo próprio relato que ele deu no vídeo que ele gravou no dia anterior ao seu infarto, ele não tinha participado ainda de uma maratona, correndo ali um percurso longo, que é de 15 quilômetros. Eu já começo lhe questionando sobre o que pode levar ao infarto, especialmente no caso dele, em relação à maratona, à disposição física, à idade, o que pode ter simplesmente motivado este fato. Então, vamos lá. Infelizmente, o Brasil é campeão mundial de morte por doença cardiovascular. Então, muito provavelmente, o delegado Menando não fez uma avaliação cardiológica prévia para que o mesmo pudesse ser submetido a uma intensidade do exercício pelo qual ele estava sendo proposto. Então, o indivíduo, veja, o indivíduo idoso, veja que ele já tinha obesidade visceral, o indivíduo já com sobrepeso e obesidade, provavelmente ele deveria ter algum fator de risco e submeteu a uma atividade física muito extenuante, muito intensa, num percurso muito longo. Percebam que no vídeo ele já tinha um certo cansaço e, muito provavelmente, era isso aqui que ele tinha. Isso aqui que ocorreu. Vejam aqui, é uma artéria, uma veia do coração. Percebam uma veia normal, aqui, onde o sangue transita normalmente. Então, ao longo do tempo, isso vai obstruindo, obstruindo e o paciente não sente absolutamente nada. Então, no pico do exercício, o que é que vai ocorrer? Uma obstrução total da luz do vaso e o coração necessita de glicose, de oxigênio, para que ele possa bombear. Então, numa atividade de alta resistência, de alta intensidade, num calor exacerbado, como esse, Teresina, sem ele ter feito uma avaliação cardiológica prévia, foi isso aqui que ocorreu. Obstruiu completamente, provavelmente, numa área nobre do coração, e o coração para e começa uma arritmia. É aquilo que a gente fala. Ele deveria ter feito uma avaliação cardiológica prévia para ser submetido a essa atividade. E, naquele momento, dos primeiros socorros, tinha que ter um aparelhinho que nós chamamos de DEA, desse brilador automático, que não necessita ser médico para agir. Basta colocar as duas pás sobre o tórax do paciente, que ele mesmo reconhece o ritmo, e ele mesmo vai fazer o procedimento de reverter essa parada, de chocar o paciente. Então, infelizmente, o delegado Menando não teve essa sorte de ter, naquele momento, um desfibrilador para que o mesmo pudesse agir e reverter aquele quadro. Vale a pena salientar que, a cada minuto que nós perdemos em não desfibrilar, em não chocar o paciente, você tem 10% a menos de chance dele sobreviver. Ou seja, após 10 minutos de parada, não há mais o que se fazer. Então, infelizmente, a atividade física é extremamente benéfica, mas nós temos que saber se você tem condições de praticar. Uma vez tendo condições, é tudo de bom. Aumenta a sobrevida, reduz o fator de risco. Obviamente que aqueles pacientes que possuem fator de risco, pacientes idosos, pacientes hipertensos, pacientes tabagistas, pacientes diabéticos, pacientes obesos, esses pacientes têm que fazer uma avaliação cardiológica breve para saber se o mesmo já tem as condições. Então, uma vez diagnosticado essas obstruções, a gente tem como fazer um procedimento para abrir essa artéria. Uma vez aberta a artéria, o sangue vai circular normalmente e o paciente vai praticar a sua atividade física, que vai ser extremamente benéfico para ele. Então, isso tudo é importante nós esclarecermos à população, para que a mesma reconheça os seus fatores de risco, saiba se você tem risco. E uma vez fazendo uma avaliação, não tendo risco, aí não. Temos que praticar atividade física. Infelizmente, o Brasil aumentou a sua incidência de infarto em 25% nos últimos seis anos. E de 2020 para cá, o Brasil é campeão mundial de morte por doença cardiovascular. A cada dois minutos, a cada dois minutos, morre um brasileiro vítima de doença cardiovascular. E o que nós temos observado hoje é que, normalmente, após os 35 anos, o homem é quem infartava. Geralmente, as mulheres infartavam após os 50 anos. Entretanto, a mulher está fazendo consumo de álcool, a mulher está com sobrepeso, a mulher está fazendo uso de cigarro eletrônico, a mulher não está praticando atividade física. Então, nós já estamos começando a ver mulheres abaixo de 50 anos tendo os mesmos eventos cardiovasculares do que os homens. Então, é algo extremamente grave o que está acontecendo. Temos que motivar a população a controlar os seus fatores de risco, a melhorar a alimentação, aos jovens que não façam atividade sem antes procurar o cardiologista para que o mesmo possa praticar a sua atividade física. Nós sabemos que os jovens têm exercícios de alta intensidade, como pit tênis, como crossfit. Isso requer muito e o jovem também pode ter algumas alterações que podem levar a óbito. Então, é necessário a visita ao cardiologista, ao seu médico de rotina, ao médico da família, para que nós possamos identificar e saber se você está apto ou não a praticar atividade física. Nós estamos conversando ao vivo com o doutor Elisiário Júnior, cardiologista, falando desse caso do infarto do delegado Menandro Pedro, ocorrido ontem na Avenida Marechal Castelo Branco, aqui em Teresina. Doutor, nós vemos também, cada vez mais, o infarto até mesmo em pessoas mais jovens, adolescentes, jovens, que até, pelo menos nas redes sociais, mostram ali que praticam uma certa atividade física, mas assusta esse tipo de situação, esses casos que estão aparecendo. A temperatura, o ambiente, o calor também intensifica a possibilidade para o infarto? Excelente pergunta. Sim. Tem uma pesquisa em São Paulo que fizeram lá na USP e mostraram que nos dias mais quentes na cidade de São Paulo, aumentava e aumenta o índice de infarto em torno de 10 a 20%. E eles comprovaram isso cientificamente, porque durante as altas temperaturas, você tem uma desidratação, a tendência a esse sangue ficar com a maior viscosidade, diminui a circulação sanguínea, o indivíduo não se hidrata o suficiente, provavelmente essa seja a causa de, na cidade de São Paulo, e a gente pode transpor isso, com certeza, para a Teresina, porque Teresina é bem mais quente do que o estado de São Paulo. Então, nos dias de maior temperatura, com certeza, há uma maior incidência de infarto em todas as populações, não só de idosos, mas também de jovens. Daí a necessidade de uma hidratação vigorosa. Se o paciente for hipertenso, ele tem que controlar a sua pressão arterial, que é, diga-se de passagem, uma causa importante de infarto, o que nós não vimos. Normalmente, se você observar nos grandes tratados médicos, a população só infartava depois dos 50 anos, principalmente as mulheres, homens, geralmente, a partir dos 35. O que é que nós estamos observando hoje? Jovens de 28, de 29, 30 anos, 25 anos, já tendo alterações graves. Essa que eu mostrei agora para os telespectadores do Notícia da Boa. Essa placa de gordura com trombo aqui, interposto, obstruindo completamente a luz do vaso. Era para estar assim, do jovem, do indivíduo normal aqui. Era para estar assim. Então, isso se dá por uma má prática dos hábitos. Alto consumo de alimentos processados, um alto consumo do álcool, um tabagismo, cigarro eletrônico, a obesidade visceral. O jovem hoje está obeso. E temos um dado preocupante do Ministério da Saúde, mostrando que, se por um lado, a população idosa está aumentando a sua prática de atividade física, incrível! Os jovens estão diminuindo a prática de atividade. Então, está havendo uma inversão, diferentemente do mundo inteiro. Se, por um lado, o mundo inteiro, os jovens já praticam muita atividade, está em uma crescente, e os idosos começam a ter essa crescente, o Brasil, o que é que está acontecendo? Os idosos se preocupam e começam a praticar atividade física, e os jovens, que antes de uma prática maior de agilidade, está diminuindo a prevalência de atividade física em jovens. Então, isso é muito preocupante. E aqueles jovens que praticam, praticam em uma alta intensidade. Vale a pena esclarecer aos telespectadores da boa algo importante. Mais importante para o coração e para benefício, a regularidade do exercício do que a intensidade do mesmo. Então, o que dá benefício cardiovascular é uma atividade regular. E os estudos mostram que o indivíduo tem que praticar, no mínimo, 150 minutos por semana de atividade física. Ou 3 vezes 50 minutos no mínimo, ou 5 vezes de 30 minutos no mínimo. Abaixo disso, não tem benefício. Então, não adianta um grau muito elevado de intensidade. O importante é você ter regularidade. Outra coisa importante, não existe nenhum exercício que se sobreponha ao outro. Todos os exercícios, nadar, ciclismo, caminhar, todo correr, todos eles têm igual benefício. Então, não tem por que ser um triatleta. Não há necessidade. Então, o importante é a prática regular da atividade física. Agora, um outro assunto que muito não se debate, doutor, e eu vejo também como sendo uma certa problemática, é um que o senhor até citou no início aqui da nossa conversa. É a falta das pessoas buscarem também um acompanhamento médico e um acompanhamento, no caso, da sua profissão, do próprio cardiologista. Com a certa frequência, saber como é que está o coração, como é que pode dosar aquela atividade física, também é imprescindível nesse momento. Nós vemos pessoas ali que buscam uma vida fitness, vamos dizer assim, mas buscam apenas o profissional, o educador físico e o nutricionista. Mas não busca saber como é que está o seu corpo, a nível de coração, também para fazer essa atividade. Exatamente. Então, o indivíduo, mesmo jovem, que vai iniciar uma atividade física, e principalmente se ele tiver algum fator de risco, ou história genética de infarto, de AVC, de morte súbita, como, por exemplo, o pai. Se o pai do indivíduo tiver tido morte súbita ou infarto, ou AVC antes dos 55 anos, e a mãe antes dos 65, tem que ficar em alerta. Então, esses indivíduos que irão praticar atividade física e iniciar, tem que procurar o cardiologista para que a gente possa fazer alguns exames, uma avaliação clínica, um exame físico, para saber se o mesmo está liberado ou não. Agora mesmo, vai ter o indivíduo do delta, e os organizadores, é condição obrigatória. Todos os inscritos deverão, obrigatoriamente, mostrar no ato da inscrição a liberação do cardiologista para que o mesmo possa ser submetido. É uma prova de alta intensidade, onde os participantes irão correr sobre as lunas, nadar alguns quilômetros. Então, essas provas de alta intensidade, a organização da prova já obriga, todos os inscritos, os participantes, a mostrarem uma liberação nossa, um formulário, onde nós carimbamos e assinamos, dizendo, olha, esse paciente está apto a fazer. Então, isso deveria ser feito nas academias, o indivíduo só deveria entrar numa academia com a liberação do cardiologista. Outra, tem que ter isso, nós temos que alertar as autoridades, o poder municipal, o estadual, o federal, que tem que ter um distribuidor automático em todos os lugares, Marechal Castelo Branco, Raul Lopes, shopping, shopping centers, shows, festivais, tem que ter. Nos Estados Unidos, todo quarteirão, você tem um distribuidor. E é algo que pode ser manuseado pela população. É autoexplicativo, ele faz tudo. A única obrigação nossa é colocar o distribuidor sobre o tórax. Então, nós temos que alertar as autoridades no intuito de ter lei que possa ser feita. Tem que ter distribuidores. Nós, médicos, temos que fazer grandes campanhas, como, por exemplo, que nós treinássemos todos os diretores de escolas de todo o estado do Piauí para que ele pudesse divulgar isso junto aos alunos e os alunos divulgassem junto aos seus familiares. O Piauí seria um exemplo mundial de redução de morte cardiovascular. Então, nós temos que nos unir à sociedade civil organizada, ao governo do estado, ao governo municipal, nós, médicos, fazermos curso de educação médica continuada, treinar o maior número de pessoas possíveis, porque, com certeza, a cada dois minutos, nós vamos ter esse triste recorde do Brasil de ter um brasileiro vítima de infarto por conta desses fatores que eu mencionei anteriormente. É uma pena, mas nós temos que alertar a população sobre os riscos os quais ela está correndo. É verdade. Doutor Elisiário Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias da Boa. Eu que agradeço, parabenizar a TV Meio Norte pela oportunidade que nós temos de ter uma educação médica continuada junto à população. A população é muito ávida por conhecimento, por essas informações, e a TV Meio Norte sempre está na vanguarda de mostrar exatamente a população acerca dos riscos e nos dar a oportunidade de esclarecer a população sobre realmente os fatores de risco e o que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Estou sempre à expulsão. Um abraço, doutor. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Um abraço. Perfeito. 7 horas e 52 minutos. Seguimos com o Notícias da Boa na apresentação de Helder Felipe. Obrigado.